Bom dia! Olha aqui, pai! Vou semar. Olha só quem voltou! Para a alegria de muitos, para a tristeza de vários. Não, tô zoando. Vou competir, gente. Tô indo para os Jogos Sejanais. Aqui, em Pindamonhangaba. Vou nadar por pinga dessa vez. E tô com o meu pai. Ai, tá muito escuro, pera. Vou competir por pinga. Tô com o meu pai. Com a minha prima. E é isso, são 5h40 da manhã. Eu tenho que estar lá às 6h, mas eu consegui dar uma ideia de chegar às 6h30. Vou ter mais meia hora de sono. Então é isso, eu vou chegar às 6h30, se tudo der certo. Chegamos! São 6h20 da manhã. E eu vou encontrar com a equipe. 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 Uau, 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 uau! E a suratinha, assim, já tô com trate. Levanta aqui, pai, levanta minha blusa. Tô de trate. Nadei muito bem, gente. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Eu fiz tipo 31 de 50 borbos. Caota. E é isso. Eu vou ter revisamento daqui a pouco. Vou dar 50 borbos de novo. Gente, eu tô... Fiquei muito... Ai, gaguejei de tanto eu tô feliz. E esse português, né? Mas eu fiquei em terceiro nesse borbos. E, cara, eu não esperava. Tipo, eu achava que eu ia morrer na prova. Eu até falei pro técnico, arquitipo, e eu falei assim... Nossa! Aí, eu até falei pra ele assim... Ah, é... Se eu terminar a prova, eu tô muito feliz. Se eu terminar a prova, eu consegui ficar em terceiro, gente. Tô muito feliz. Aí, a gente pegou o segundo no Reve, que eu também não filmei, porque eu tô esquecendo de filmar. Amanhã eu filmo tudo certinho. E... Tem um Reve 4 por 200 ainda hoje. Gente, já tô no hotel, sozinha. Eu tô tendo que arrumar essa bagunça, mas eu estou procrastinando. Mas... Eu vim conversar com vocês. Eu parei de nadar. Vocês sabem disso, né? Quem me acompanha no Insta sabe. Nossa, eu coloquei até uma luz pra ficar tchutchuca. Eu parei de nadar. Eu não postei o vídeo da minha última competição. Eu acho que eu não postei. Não lembro. Porque eu tava com um pique de editar e também ele não tinha ficado tão bom. Porque, tipo, era a minha última competição. Eu sabia que era a minha última competição, mas eu não falei nada disso no vídeo. Aí eu não dei muito mal à competição. Enfim. A minha última competição do ano passado. Esse ano, o Pindaby me mandou uma mensagem, uma proposta. E, tipo, eu super aceitei. Tava numa época, tipo, março, que eu tava precisando fazer alguma coisa. E eu falei, nossa, ia ser muito legal voltar a nadar. Mas não naquele pique que eu tava nadando antes, né? Assim fica melhor, né? Aí eu falei assim, a gente vai dar pra nadar. Mas vai fazer bom pra minha cabeça. Vai fazer bom pro meu físico. Vai fazer bom pra um monte de coisa. Eu aproveitava o dia da Pinda. Eles me mandaram mensagem. Falei, claro que eu aceito. E aí eu voltei a nadar duas vezes por semana numa academia. Não são todos os treinos que são fortes. Tem treino que é mais soltinho. Tem treino que é mais forte. Duas vezes por semana, em média, uma hora de treino. Tô treino na semana duas horas. Total da semana. Antigamente, eu treinava todos os dias duas horas. O que eu treinei na semana hoje, eu treinava isso antigamente todos os dias. Eu tô indo com a maior alegria do mundo nadar por Pinda. É uma cidade que sempre respeitei. Eles foram muito atenciosos comigo. Foram muito acolhedores comigo. Eu tô gostando bastante. E nadei muito bem. Isso que importa. Eu falo isso pra refletir com vocês. Vai que alguma dessas pessoas que me veem aqui no canal. Que eu sei que são bastante pessoas que são atletas. Lá pelo petismo infantil juvenil. Vai que vocês estão passando por esse momento. Tem uma história que eu gosto muito. Que é sobre uma garrafa d'água. O valor da garrafa d'água. Se você for no supermercado, ela pode ser 2 reais. Se você for num show, ela vai estar uns 8, 9. Se você vai num restaurante super chique, ela vai estar acima de 10 reais. Mas é a mesma garrafa d'água. E é isso, gente. Eu queria fazer esse desabafo pra vocês. Porque hoje foi um dia um pouco turbulento. A competição em si foi perfeita. Eu nadei muito bem. Eu tô muito contente com os meus tempos. E é isso. Amanhã eu pretendo gravar mais pra vocês. E é nóis. Chegamos! Gente, dá oi pro vlog do YouTube. Tô na competição! Vou colocar a vontade. Eu tô com uma dor no tornozelo, gente. Eu acho que eu torci ele. Eu não tô conseguindo pisar com esse pé no chão. Tá nos 50 costas. Que é a última etapa dos jogos regionais. Eu vou nadar sem borbo. E vamos, né, gente? Só vou nadar sem borbo. Não vou nadar o heavy. Então, vou sempre tomar um banho. Com calma. Estou aqui. Acabei de fazer o check-out no hotel. Aí eu tô esperando as meninas pra gente ir. São uma da tarde. A competição volta às duas. Eu acho que vai dar pra cair na água ainda. Fazer um aquecimento. Ou eu vou colocar o traje já. Não sei. E aí, tipo, eu antes da prova mesmo... Vou ali na piscina de soltura e dou uma nadada, mas... Não sei. Não sei. Porque na minha cabeça eu tô bem aquecida, sabe? Ai, ai. Tô cansada, gente. Vou nadar hoje. Tem borbo. E olha o que eu tive a promessa de fazer no meu pé, que já estava machucado. Não consegui gravar quase nada. Porque eu... Eu até esqueci mesmo. Mas eu vou gravar. Nadeio sem borbo. Eu já? Minhas coisas estão super desarrumadas. E... Nadeio sem borbo. Já falei. Fiquei em quarto. Tô todo novo. Tô muito surpresa. Foi muito bom. E... Vou arrumar minhas coisas e torcer. Tá terminando. Só tem mais um revezamento, eu acho. Agora é o último revezamento. Porque eu acho que eu vou conseguir gravar. Se minha bateria permitir. Porque eu tenho... Eu só tô com 5%. Qual a coisa eu peço pra alguém gravar e depois me mandar. Gente, meu cabelo tá tipo meio loiro, né? Eu não passei nada nele. Tipo, só cloro da piscina. Tô feliz. Final do heavy. O pinga aqui. Pinga. 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 Agora a última prova. Por enquanto, o pinga vai ser campeão no feminino. Vamos chegar! Em São José no masculino. Acabamos. Acabou o que era doce. Sorinette foi campeão no masculino. E acho que no geral também. E Pinda foi no feminino. Eu estava editando o vlog de Pinda e eu vi que eu não terminei o vlog, por isso estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a competição, o que eu achei. Porque eu não fiz, eu sei que eu não gravei direito a competição, eu pequei nessa parte, mas eu vou começar a trazer mais vlogs para o YouTube, eu prometo, e gostei muito dos meus resultados, tipo, eles me surpreenderam demais, até no segundo dia, principalmente nas provas de 100 boro e 200 boro, eu acredito que foram as que eu mais fiquei surpresa, e eu fiquei muito feliz com meus resultados. Eu vou mostrar minhas medalhas, eu vou pegar ali para vocês. Ai, minha câmera. Dá vergonha de mostrar até. Tô tomando meu chá. Da Desencha, gente. Eu tenho um cupom lá, NathLorence10. Eu vou deixar melhor escrito aqui na descrição do vídeo. Voltei. Gente, eu peguei 4 medalhas. Essa aqui foi, tipo, do Heavy 4x200 livre, aí teve o Heavy 4x50 medley misto, 4x100 livre, 200 boro. Fiquei muito feliz com as minhas medalhas de verdade. E é isso, gente. Quero encerrar aqui o vlog com o meu chazinho da Desencha. E até a próxima. Eu não sei quando é a próxima, mas eu prometo trazer mais vídeos para vocês. Beijo!